As falhas que vocês tinham aqui, algumas dificuldades que vocês tinham, foi desrelatada a questão de segurança. Então é que o tribunal tomou uma determinação específica para a escola aqui, no sentido de que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança potenciassem as condições de segurança para vocês, especialmente aquela questão de usuários de drogas, de traficantes... Que fica outro terreno lá de fundo, né? A gente vai lá visitar. Não, a gente vai lá visitar alguma... Pagativo. O que é que é o pagativo? Vamos ver lá.